A Procuradoria-Geral da República apresentará a conclusão sobre as investigações contra Jair Bolsonaro somente após as eleições municipais. Pessoas próximas ao Procurador-Geral Paulo Gonê Branco afirmam que o Procurador não tomará decisões que possam ter impacto político, especialmente em um período já naturalmente agitado. Em junho, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e outras 11 pessoas no inquérito que apura o suposto desvio de joias do acervo presidencial. Eu tive a oportunidade de já escrever dois artigos a respeito. Outras apurações contra ele também estão na mesa da PGR. Se denunciar Bolsonaro, caberá à justiça decidir se vira réu ou não e se responderá ao processo. Meu querido Henrique Kriegner, me parece que o Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República, mostra prudência, serenidade, contenção. É censurável, os órgãos superiores dos Ministérios Públicos em todo o país não gostam quando promotores instauram inquéritos bombásticos à véspera de eleições, muitos deles que depois são arquivados. O que você achou dessa decisão e também das investigações que correm aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Capês, eu vou discordar nesse sentido porque, na minha opinião, escolher retardar a publicação de uma conclusão por conta de um momento político, como é o período eleitoral, é uma decisão também política. Não é só uma decisão meramente jurídica ou técnica, é também uma decisão política. E aí a pergunta é, assim como toda decisão política, quando a gente vai analisar uma decisão política, é qual é o interesse por detrás? Quais são, a quem interessa segurar essa conclusão? Já que essa conclusão existe, já que essa conclusão foi obtida, e vamos crer aí que foi obtida da maneira seguindo o devido processo legal, como que foi, qual é essa conclusão? O povo quer saber, essa história já é uma história que está sendo usada tanto nos debates eleitorais, já tem sido usada pela mídia, já tem sido usada as acusações, são inúmeros indícios disso, daquilo. O povo que fica no meio desse conflito quer saber a verdade. Então, retardar a publicação dessa conclusão é uma decisão política e que me parece interessar aqueles que querem promover uma certa animosidade política muito maior do que se fosse simplesmente publicado. Eu entendo a questão de que nós estamos aí e isso pode influenciar o resultado da urna, mas não publicar dá espaço para narrativas que também vão influenciar o resultado da urna. A gente viu o caso, por exemplo, que foi a investigação que se prolongou devido à seriedade, à gravidade do fato, que foi a morte da vereadora Marielle Franco. Uma série de narrativas foram sendo levantadas, acusações que permearam diferentes períodos eleitorais e só nesse ano agora de 2024 que nós fomos chegar às conclusões verdadeiras, que nada tinham de ver com as narrativas que eram as mais dominantes nas redes sociais ou na boca popular do envolvimento de um ou dois ou talvez de um lado político. Então, quando é que nós vamos ter a verdade para poder conseguir olhar e excluir essas vozes aí que são todas da conspiração, vamos dizer assim, para que a gente possa chegar de fato aos fatos, né? Agora, professor Manuel Furriella, recentemente o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão no sentido de que, no caso dos presentes, seja os presentes dados a ex-presidente Dilma Rousseff, seja no caso dos presentes ao presidente Lula ou de Jair Bolsonaro, que não existe uma segurança, não há nenhuma norma regulamentar dizendo o que fazer com os presentes. As normas que existem não dizem respeito ao presidente da República, aliás, as que existem falam que bens personalíssimos pertencem ao presidente que os recebeu, e o Tribunal de Contas da União entendeu que não havia irregularidade no julgamento relacionado ao presidente Lula, mas se você analisar os fundamentos, são os fundamentos que cabem para qualquer outra hipótese. Não seria também uma medida de prudência para refletir melhor sobre essas questões antes de oferecer uma denúncia que talvez já teria o seu destino selado? Pois é, a gente acompanha aí as últimas decisões tomadas sobre esse tipo de situação e o que a gente verifica que principalmente é uma indicação de ausência de normas específicas. Você tem algumas normas que falam a respeito propriamente daqueles bens ou daqueles presentes, melhor dizendo, que compõem o patrimônio público, que são presentes ao Estado, principalmente aqueles de caráter simbólico, quando você tem aí naquelas solenidades a troca de presentes que significam alguma coisa para um país. Tem dos mais variados, dos mais curiosos. A gente lembra, por exemplo, a China, para trazer uma questão curiosa, dependendo do país com o qual vá se relacionar, eles entregam um filhote de panda, que é um animal extremamente raro e muito simbólico propriamente da China. Então, você tem vários tipos. Agora, a entrega propriamente para as autoridades, caracterizando-se como um presente, a pessoa física que está recebendo, demanda uma regulamentação. E eu acredito que tem que ter, sim, uma regulamentação clara no sentido dos valores envolvidos, nesse caso dos presentes. Tem que ser construída essa regulamentação. Presentes mais módicos, presentes que tenham aí um caráter simplesmente de uso e de pecando valor, eu acho que aí deveriam ser excluídos de qualquer possibilidade. Agora, aqueles que têm valores elevados e vários presidentes, ou provavelmente todos da história do Brasil, pelo menos da história recente, receberam em maior ou menor grau esse tipo de presente. Não é algo só do ex-presidente Bolsonaro, do presidente Lula, ter recebido esse tipo de presente. Mas, no meu modo de ver, tem que haver, sim, uma regulamentação. E lembrando aqui que já existem empresas que têm propriamente um código de ética, eu trabalhei em uma, que a gente não podia receber presente nenhum acima de 50 dólares. Quando eu estava na reitoria, a gente não podia receber absolutamente nada desse valor. Isso era uma ordem da empresa controladora. Qualquer um que fosse entregue tinha que ser transferido para o patrimônio da empresa. Está uma empresa, hein? Código de ética da empresa, estava lá. Então, eu acho que vale a pena, sim, o Brasil ter uma norma como essa para acabar de ver isso com a história. E, no meu entendimento, aí é uma opinião minha, tinha que ser nessa linha. Presentes de valores mais altos, automaticamente, para aquele que está no exercício de uma função pública, tem que compor o patrimônio público e não o pessoal. Acho que a questão de valor tem muito sentido aí. Mas aí é uma visão minha. Pode ser que alguns acreditem que só possa ter algum efeito se você associar com algo que tenha sido feito, um favorecimento. Por exemplo, entregou lá um presente de 10 milhões de dólares e trouxe para aquele país um contrato especial, por exemplo, com o Brasil. Tem gente que imagina que tem que ter uma associação com algum favorecimento, digamos assim. Eu acho que não. Acho que a questão do valor alto já faz com que, necessariamente, você está naquela função, não fica para você. Bom, eu quero dizer que concordo integralmente com a sua posição. Acho que é perfeita. Seria, a meu ver, seria uma segurança jurídica num Estado de direito que esta posição, que é a correta e que melhor protege o interesse da moralidade, viesse por meio de uma lei. E também, atualmente, é a improbidade administrativa receber o presente de alto valor quando você beneficia a outra autoridade. Agora, meu querido Diogo da Luz, qual a sua posição a respeito? Eu fiquei 36 anos no Ministério Público. E uma das coisas que mais me fez criar uma convicção, o nome do cargo, promotor de justiça. E eu seguia muito, ele tem o decálogo do César Salgado, que é o promotor das Américas, que é de Pindamonhangaba, inclusive. Ele fez o decálogo do promotor. E eu li ali um artigo quinto, se não me engano, jamais fazer da desgraça alheia pedestal para a sua vaidade. A questão da justiça, uma justiça, é algo muito importante. É o que toca muito. Então, eu nunca olhei partido político, quem quer que fosse, qualquer tipo de discriminação, que eu não conseguiria botar a cabeça no travesseiro. E acho que isso é importante. Nós precisamos ter uma justiça que continue olhando para os fatos, objetivamente, e olhando para a lei, o seu enquadramento na lei. Por isso que eu acho que a medida, sob esse aspecto, foi uma medida prudente, animadora, com relação à visão que nós temos do Ministério Público. Pode ter sido uma medida prudente, me parece que muito bem-intencionada, da cabeça. Mas aqui tem um ponto que é importante. Como disse muito bem o Henrique Kriegler, no momento que o procurador deixa de tomar uma posição com relação a um político num período de campanha eleitoral, essa já é uma posição política. Então, ele estava numa situação que, tomando ou não tomando a decisão, ele estaria tendo um ato político. Isso acho que não tem dúvida. Mas, como muito bem disse o Manuel Furrela também, praticamente, a totalidade das empresas sérias desse país não admitem que se dê presentes para pessoas que têm o poder de decisão. Os prestadores de serviços, os vendedores que vão visitar essa empresa, normalmente já vem logo na entrada uma placa dizendo se você veio trazer algum presente para os nossos compradores, deixo aqui para ser entregue a caridade ou para a própria instituição, se for uma instituição sem fins lucrativos. para mim, independendo de lei, de ser certo ou errado, é inadmissível moralmente um presidente ou ex-presidente ganhar um relógio de ouro, uma joia à cara, entender que é pessoal e usá-lo, inclusive, em campanhas e depois de volta na presidência. Da mesma maneira que, para mim, é absolutamente imoral sobre dois aspectos, um presidente da república ganhar um presente que valha alguns bilhões ou centenas de mil reais, não importa, que tenha valor significativo, receba esse presente e o venda imediatamente, porque ele deixa a clara impressão que ele estava em busca de dinheiro e quem faz uma visita oficial em busca de dinheiro não deixa uma imagem boa. E se não fosse isso, de toda maneira, só o fato de receber esse presente e guardar para si já é moralmente incorreto, independendo da lei que exista. Leandro Ferreira. Olha, eu acho que tem uma correção para ser feita aqui nessa chamada que está escrita aqui, de repente a produção pode fazer. A notícia não é sobre a PGR definir o futuro do Bolsonaro, vai decidir quando apresentar as conclusões em relação a esse processo das joias, que é uma conclusão que vai levar ou não a uma acusação que pode ainda ser aceita ou não. Porque, na verdade, mesmo o futuro do Bolsonaro já está selado. ele já foi acusado, julgado e condenado em outros processos que o tornam inelegível. Assim como foi julgado nas urnas e perdeu a reeleição justamente porque boa parte de seus atos, ainda que não encontrem a possibilidade de serem contidas dentro de acusações criminais, acusações que têm um prosseguimento na justiça, são, de fato, vergonhosas e são, de fato, situações que levaram o Brasil a uma tristeza muito grande, como, por exemplo, tudo que ele fez na pandemia. Outros casos que envolvem o Bolsonaro e que, inclusive, levaram a torná-lo inelegível são, por exemplo, aquela atuação na reunião com embaixadores em que ele tentou previamente demonstrar a fragilidade do sistema eleitoral brasileiro ou, por exemplo, o caso que também vai ser ainda melhor decidido como vai ser encaminhado pela própria PGR, além desse caso das joias, em relação à falsificação, à possível falsificação do seu cartão de vacinas para que ele pudesse viajar e ir para os Estados Unidos ou não ou se foi simplesmente um único um único servidor que teve o disparate de fazer com que o Bolsonaro fosse jogar lançado no sistema como vacinado e, casualmente, ter mandado isso para o seu assistente de ordens. Rapidamente, queria fazer uma pergunta, Leandro. Queria saber a sua opinião. Se o senhor quer responder, eu respondo. Perfeito. Queria saber a sua opinião, não legalmente, mas eticamente, sobre o uso de um PAG de ouro depois de ganhar e containers e containers de diversas coisas que não sabemos o quê levadas quando um presidente sai do cargo. Eu acho imoral. Eu acho que as quinquilharias... Eu não entendi. Acha moral? Imoral. Acho que as quinquilharias... Quinquilharias. Quinquilharias que estão nos containers... Que eu, inclusive, sei onde estão os containers porque todo mundo sabe, estava lá nos sindicatos metalúrgicos, o Lula e o pessoal... Qual foi o Banco do Brasil guardando quinquilharias? Não, não, não. Não, não é. São containers cheios de boné, bandeira dos movimentos sociais, coisa que o Bolsonaro não sabe nem o que se trata, né? Mas o que eu acho... Deixa eu terminar. O que eu acho é que... Vale dizer, eu não sou parente da velha de Itaubaté, não, viu? Esse tipo de presente, relógio, joia, eu acho, se não tiver valor artístico, se tiver valor artístico, eu acho que tem que ficar, de certa forma, acessível, né? Como, por exemplo, ou um valor como o dos pandas, né? Ou um vaso importante, como tem, inclusive, né? Relógios, como aquele que foi destruído pela invasão dos poderes em Brasília, né? Eu acho que todos esses tipo joia tem que ser vendido e o dinheiro tem que ser revertido para os próprios... São 14 horas e 58 minutos. 14 e 58. Bom, o que eu acho que é imoral, antiético, acredito que aqui até há um consenso nessa mesa. Tanto com relação a outros presidentes, contra o Jair Bolsonaro, não há... A questão que se coloca é que a nossa Constituição diz não há crime sem lei que o defina. No momento que nós, por reputarmos algo imoral, e que me parece mesmo, considerarmos que isso faz automaticamente virar crime, nós estamos subvertendo todo o sistema de garantias do Estado de Direito. E, portanto, a obrigação do jurista, do operador de direito, quem trabalha com isso, é saber separar o sentimento de repulsa à análise jurídica. se é crime ou não. Para contribuir, se alguém quiser, tiver interesse, eu publiquei... Toda quinta-feira eu tenho minha coluna no site consultor jurídico, eu publico um artigo exclusivamente jurídico. Não tem nada de político, é só jurídico. Eu publiquei dois artigos, já faz tempo, estou aqui reinformando. Vamos colocar aqui para quem tiver interesse, www.conjuro.com.br. Pode colocar aqui os dois artigos. Primeiro, essa questão, leiam esse artigo em que a legislação diz que integram o acervo privado do presidente ou ex-presidente da República. Está certo? Então, não pode ser crime aquilo que a lei não diz ser crime. E o segundo artigo foi o rascunho de um decreto de estado de sítio não pode ser ato de golpismo. Todas as análises jurídicas, é claro, o direito tem várias opiniões e eu procuro colocá-las de acordo com a minha experiência e meu conhecimento jurídico.